Bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre normas especiais de tutela do trabalho. Na verdade, nós vamos tratar, sob o título de normas especiais de tutela, em princípio do trabalho da mulher e do trabalho do menor, mas também mesmo de algumas profissões regulamentadas, como a figura do bancário, como a figura do professor. E o nosso estudo vai principiar pelo trabalho da mulher. Na verdade, é necessário, antes de nós passarmos a tratar das normas especiais presentes na CLT no capítulo de proteção ao trabalho da mulher, que nós façamos um rápido escorso histórico. Nós sabemos que no período pós-Revolução Industrial, quando surge o direito do trabalho e surgem as primeiras normas trabalhistas, era comum a utilização do que na época se convencionou chamar de meias-forças. Na verdade, sob a ideia de meias-forças, nós tínhamos trabalho da mulher e trabalho do menor. O pensamento da época era que esses dois tipos de trabalho eram menos produtivos. Daí, a consequência imediata era que a retribuição que lhes era paga seria sempre inferior. Ou seja, por serem trabalhos menos produtivos, mulher e menor recebiam menos, o que acabava gerando uma concorrência com o trabalhador adulto do sexo masculino. Houve uma preocupação, então, das primeiras normas trabalhistas em estabelecer uma idade mínima ao trabalho. Mas não somente isso. Também em assegurar à mulher normas numa perspectiva agora de igualdade, à medida em que a sociedade foi evoluindo. Daí, o nosso primeiro tópico. Qual é o fundamento jurídico dessas normas? Na verdade, se nós analisarmos o fundamento jurídico das normas especiais no que toca à mulher, nós vamos perceber que elas são emanações do próprio princípio da igualdade, que nós encontramos no artigo 5º da Constituição Federal. O princípio da igualdade é, sem dúvida, direito fundamental. É nessa lógica que o legislador cogita dele no artigo 5º. Mas, como entender o princípio da igualdade? Igualdade não pode significar apenas tratar igualmente os iguais. Se nós abrirmos, por exemplo, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nós vamos perceber que o princípio da igualdade vai muito além disso. Implica tratar igualmente os iguais, mas também desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Mais que isso, aferir se uma norma está ou não de acordo com o princípio da igualdade, vai importar aferir sempre duas ideias. Primeiro, para que uma norma esteja de acordo com o princípio da igualdade, eu terei que aferir o fator de discrimine. Somente isso? Não. Além de aferir o fator de discriminação contido na norma, eu também terei que verificar se entre esse fator elegido para discriminar na norma e o fundamento que a norma traz existe coincidência. Na verdade, e nós vamos ter a oportunidade de ver vários exemplos ao longo da aula, o que nós temos é que, se o fator eleito de discriminação e o fundamento, eles, de alguma forma, puderem conviver, a norma está de acordo com o princípio da igualdade. Por exemplo, o legislador vai tratar, e nós vamos ver mais à frente, de uma série de regras atinentes à proteção à maternidade. Ora, a maternidade é um fato biológico presente exclusivamente, pelo menos por enquanto, para a mulher. Daí por quê? Se justifica ou se justificam regras que tratem a mulher de maneira desigual por conta deste fundamento. Percebam, o fator de discriminação e o fundamento lógico, eles convivem. Mas, se não há correspondência, nós teremos agressão, sem dúvida, ao princípio da igualdade. A primeira preocupação das mulheres, entretanto, em sede de normas, é exatamente com um aspecto que talvez seja dos mais importantes, a igualdade do ponto de vista salarial. O legislador proíbe, no próprio artigo 7º da Constituição, é uma discriminação para a mulher em relação ao aspecto salarial. Na verdade, não podem haver critérios de admissão nem diferenças com base no sexo, que é o caso de uma norma, então, que irá indiretamente assegurar uma ideia que vem desde as primeiras normas trabalhistas. Para o mesmo trabalho, deve ser pago o mesmo salário. Mas não somente isso. O legislador, ao lado de regras que asseguram a igualdade salarial, como é o caso do próprio artigo 7º da Constituição Federal, traz regras de proteção à maternidade. E aqui, nós temos duas regras importantes. Primeira, que nós encontramos no artigo 10º do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias. Que regra é essa? É a chamada estabilidade da gestante, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E a segunda é a chamada licença-maternidade. Ora, são inconfundíveis estabilidade da gestante e licença-maternidade. Por quê? Porque enquanto a estabilidade da gestante é a proteção de que goza a empregada gestante, de não ser despedida, ou seja, é uma vedação ao direito protestativo de despedir o empregador, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A licença-maternidade é aquele direito de se afastar, geralmente por 28 dias antes do parto, mas totalizando 120 dias, em relação a cujo período nós temos o pagamento correndo à conta da Previdência Social. Na verdade, o empregador paga o valor do salário, mas se acredita nos seus recolhimentos previdenciários. Assim, em última razão, quem custeia o benefício é a Previdência Social. De todo modo, licença-maternidade, então, e estabilidade da gestante são inconfundíveis. Acerca da estabilidade da gestante, uma questão tem que ser reforçada sempre. Para os tribunais, confirmação da gravidez significa não o conhecimento do empregador, mas sim a confirmação que pode ser obtida por meio do competente atestado médico. Assim, confirmação é um fato objetivo e não subjetivo. Um outro dado importante em relação à estabilidade é sempre lembrar que hoje o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho acerca da estabilidade da gestante só autoriza a reintegração se ainda estivermos dentro do prazo respectivo, que vai da confirmação até cinco meses após o parto. Se já tivesse sido ultrapassado o prazo da respectiva estabilidade, a gestante teria o seu direito limitado à indenização correspondente aos salários e vantagens do período. Um outro ponto é a questão da licença-maternidade adotante. Ora, o legislador na Constituição se preocupou em estabelecer o direito da empregada gestante de se afastar por 120 dias, no período imediatamente anterior e posterior ao parto. Na verdade, o direito foi pensado em princípio para a mãe biológica. Mas a Constituição não faz nenhuma distinção entre qualquer tipo de filho, seja natural, seja adotivo. Lembram? Aquelas antigas exclusões procedidas pelo Código Civil já revogado, entre filho aduterino, por exemplo, se encontram todas hoje revogadas. Na verdade, o novo Código Civil não faz distinção entre os filhos nem a Constituição. Ora, o legislador infraconstitucional resolveu estender o benefício. Então, e o que é que ele fez? Incorporou no capítulo de proteção ao trabalho da mulher uma norma estabelecendo que, se a mulher adota, ela terá um período correspondente de licença-maternidade. E fez isso da seguinte forma. Estabeleceu que ela terá uma licença-maternidade de, por exemplo, 120 dias, se a criança tem até um ano. E foi reduzindo para 60 ou 30 dias, conforme maior se tornasse a criança. E assim, de 1 a 4 anos, 60 dias. De 4 a 8 anos, 30 dias. Verifiquem o seguinte. Será que o legislador agiu corretamente? Na verdade, o legislador se equivoca de duas maneiras. Primeiro, porque ele coloca a norma no lugar errado. Ora, eu disse a vocês que só se justificaria uma norma de tratamento desigual em proveito da mulher se existisse uma correlação, estão lembrados? Entre o fator que eu elegia para discriminar e o fundamento lógico dessa discriminação. E nesse caso não há. Porque não há nenhuma diferença entre a adoção por parte do homem e da mulher. Ou seja, a licença-maternidade adotante deveria ter como correspondente uma licença-paternidade com o mesmo período. Porque objetivamente, quando a mulher adota e quando o homem adota, não existe um fundamento lógico que justifique o tratamento desigual. De todo modo, o legislador incorpora no capítulo de proteção no trabalho da mulher. E qual é o segundo erro? O segundo é que o legislador não entende absolutamente nada de adoção. Por que ele não entende de adoção? Tanto não entende e não estava pensando na adoção ao criar a licença-maternidade adotante, que ele toma por parâmetro algo que poderia até fazer algum sentido, se não fosse um fato. Nós sabemos que, para as crianças que são adotadas, quanto maior for a criança, mais difícil será a sua adaptação. Verifique o seguinte. Para você que está aí assistindo, uma criança de seis meses, quando olha para a senhora que eventualmente a tenha adotado, você e a babá são absolutamente iguais. Claro, porque aqui nem aquele fundamento que as mulheres gostam de invocar, de que o filho conhece a mãe, se aplica, porque, lembrem, neste caso, não se cogita sequer de relações sanguíneas. Perceba, na verdade, a norma deveria ter sido construída ao inverso. Quanto maior fosse a criança, aí sim, maior deveria ser o prazo de licença-maternidade. Porque o legislador conseguiu uma proeza. Ele desestimulou a que eu adote crianças maiores, porque quanto menor a criança, maior o prazo da licença-maternidade adotante. E nós sabemos que a grande preocupação, inclusive em sede de juízos da infância e da juventude, é de que se dê a adoção de crianças maiores e não menores. De todo modo, então, nós temos a licença-maternidade da mãe biológica e também a licença-maternidade da adotante, com todos esses equívocos que nós chamamos a atenção aqui. Mas não somente isso. O capítulo de proteção ao trabalho da mulher, ele também cogita do aborto. E o que é que nós temos a falar do aborto? Na verdade, nós temos duas consequências jurídicas diferentes, conforme nós tenhamos um aborto criminoso ou não. No caso de aborto não criminoso, ou seja, no aborto dentro das hipóteses em que a lei autoriza, como, por exemplo, o aborto do filho decorrente de estupro, ou mesmo o aborto nas hipóteses em que o nascimento do filho possa pôr em risco a vida da gestante. Nessas hipóteses, que são as hipóteses em que a nossa legislação autoriza a interrupção da vida intrauterina, nós temos também um direito para a mulher. Direito agora a se afastar do trabalho por duas semanas. Ora, então, o aborto não criminoso, que ocorre nessas duas hipóteses, é uma hipótese de interrupção do contrato. Por que interrupção? Estão lembrados? A diferença entre interrupção e suspensão? Interrupção, cessa a prestação do trabalho, mas continua o pagamento do salário. A suspensão, cessam os dois lados, prestação do trabalho e pagamento do salário. O aborto não criminoso, então, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho ou da prestação do trabalho, como nós preferimos chamar. Mas, se verificado o aborto criminoso, o eventual afastamento, neste caso, será visto como falta não justificada. Assim, a empregada poderá, inclusive, sofrer o desconto do período. Neste caso, nós estaremos diante de simples suspensão do contrato. Mas, além das regras atinentes à proteção da maternidade, regras atinentes ao aborto, nós tivemos, após a Constituição de 88, a necessidade de um enxugamento no capítulo de proteção ao trabalho da mulher. Por quê? Porque boa parte do capítulo de proteção ao trabalho da mulher era incompatível com a Constituição Federal, principalmente com o princípio da igualdade que nós chamamos a atenção aqui. Ora, na verdade, vários artigos da CLT foram expurgados por conta de leis de 1989 em diante, como, por exemplo, o artigo 446, que, se vocês tiverem a curiosidade de buscar na redação anterior à sua revogação, irão lá perceber uma pérola da legislação brasileira. Por quê? Porque o legislador exigia para o trabalho da mulher, ou melhor, presumia que o trabalho da mulher era autorizado pelo marido. Aliás, mais que isso, o legislador chegava ao ponto de dizer que, se o trabalho da mulher fosse atentatório ao casamento, o marido poderia simplesmente pôr fim ao contrato. Normas como essa agora não estão mais presentes. Na verdade, é claro que essa regra já não fazia sentido há muito tempo. Desde o Estatuto da Mulher Casada, a mulher abandonou a ideia de ser tratada como relativamente incapaz. Se nós analisarmos a CLT, não é por acaso que o capítulo de proteção ao trabalho do menor se encontra justaposto ao capítulo de proteção ao trabalho da mulher. Por quê? Porque na sistemática de 1943, data da CLT, ambos eram relativamente incapazes. Aliás, vamos explicar isso aí. A mulher, ao casar, ela praticamente voltava a ser um relativamente incapaz. E agora permanecia quase que sob a tutela do marido. O certo é que, depois do Estatuto da Mulher Casada, aí sim, cessa essa cápsis de minúcio que existia no direito civil. De todo modo, desde 88, quando a Constituição assegura a igualdade, normas como o 446 perderam completamente o sentido. Daí porque o legislador revogou não somente essa, mas tantas outras proibições. Por exemplo, a mulher não poderia trabalhar em horas extraordinárias. Também não poderia trabalhar em atividades insalubres. Também não poderia trabalhar em atividades perigosas. Todas essas proibições foram expurgadas pelo legislador. Portanto, hoje, não há nenhum empecilho para que a mulher trabalhe em atividades ou horários noturnos, atividades insalubres, perigosas, ou mesmo em horas extraordinárias. Os autores discutem sobre algumas hipóteses, em que parte da doutrina entende que houve revogação e parte entende que não. Na verdade, um dispositivo que costuma trazer celeuma é o que proíbe o trabalho das mulheres em minas de subsolo. De novo aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para aquela regrinha que nós, de alguma forma, trouxemos com base na exegese do conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Ora, o legislador proíbe que, aliás, restringe o trabalho das minas de subsolo para homens entre 18 e 50 anos. Veja, mesmo em relação aos homens, houve alguma forma de preocupação em limitar a idade, o que evidencia que essa regra não discrimina a mulher, mas sim ela está ligada, de alguma forma, à maior aptidão física do homem. E mesmo isso é verdade, que os homens, a partir de uma certa idade, 50 anos, ou muito novos, quando poderia haver agora um comprometimento do trabalhador adulto, também estão excluídos da prestação do trabalho. Então, perceba, na verdade, esta regra tem uma justificativa, porque é uma regra que está ligada à higiene e segurança do trabalho, semelhante a algumas outras regras que permanecem em vigor, como, por exemplo, a proibição de a mulher deslocar em trabalho contínuo mais do que 20 quilos. Veja, normas como esta levam em conta o quê? A compreensão física mais frágil da mulher. Na verdade, normas, então, de novo, que tragam um fundamento objetivo de discriminação válido, são ou estão de acordo com o princípio da igualdade. Bom, nós falamos aqui da eliminação de proibições, mas um último ponto que eu gostaria de tratar com vocês acerca ainda da questão do trabalho da mulher é a revista íntima. O legislador se preocupou em proteger a empregada em face de uma conduta de determinadas empresas, que era a revista dos seus empregados. O que é a revista íntima? Ora, se o senhor tiver algum colega preso e for visitado na penitenciária, pode ser que o senhor venha passar pela revista íntima. Só que aqui, e de novo, o legislador continuou errando. Por quê? Porque a revista íntima, que é feita muitas vezes em penitenciárias, ela atenta contra a dignidade da pessoa humana. E, neste ponto, homem e mulher são de novo iguais. Veja, a revista íntima atenta contra a dignidade da mulher e do homem. Por isso, o legislador também o colocou, ou colocou a regra, no local errado. O legislador colocou, dentro do capítulo de proteção ao trabalho da mulher, a proibição da revista íntima. Ora, a revista íntima, então, é proibida para a mulher. Claro que não. Ela é proibida para a mulher e para o homem. Apenas a regra se encontra mal colocada. De todo modo, dentro do capítulo de proteção ao trabalho da mulher, de fato, existe uma regra que proíbe a chamada revista íntima. Bom, essas são, então, as principais regras acerca do trabalho da mulher. E aqui, nós podemos passar, então, ao trabalho do menor. O legislador cogita do trabalho do menor. Mas quem será, para nós, o menor? Nós sabemos que a Constituição, de novo, no seu artigo 7º, estabelece novos limites para a admissão ao trabalho. Na redação original da Constituição, de 88, nós tínhamos que qualquer pessoa poderia trabalhar a partir dos 14 anos, salvo o menor aprendiz que poderia iniciar o trabalho a partir dos 12. Posteriormente, com a reforma da Previdência, se elevaram ambos os limites. Hoje, qualquer pessoa poderá prestar trabalho a partir dos 16, salvo o menor aprendiz que poderá iniciar a prestação de trabalho a partir dos 14 anos. O certo é que, em relação ao trabalho do menor, a primeira coisa que os senhores vão ter que lembrar e ler é a modificação atinente ao menor aprendiz, principalmente, no artigo 428 e seguintes. Veja, o legislador, hoje, disciplina o contrato do menor aprendiz como contrato de trabalho especial e hoje formal. Na verdade, este contrato, que é um contrato por prazo determinado e que o legislador exige hoje que tenha uma certa formalidade na sua confecção, ele trata de uma situação específica porque é híbrida. Ele é um misto de contrato de trabalho e de aprendizado. Veja, isso justificava no direito anterior inclusive que o menor aprendiz recebesse um valor inferior ao salário mínimo. Hoje, cuidado, depois da reformulação do capítulo de proteção também ao trabalho do menor, assegura-se hoje ao menor aprendiz o salário mínimo. Somente, não. Se nós abrirmos a Lei 8.036 de 90, nós perceberemos que também o contrato menor aprendiz hoje tem assegurado direito ao FGTS. Aqui, cuidado, FGTS de 2%, diferente de todos os outros trabalhadores. Então, o contrato menor aprendiz é um contrato especial que deve ser objeto de preocupação dos senhores em casa. Até porque o legislador elenca as possibilidades nas quais o empregador poderá pôr fim ao contrato menor aprendiz. Mas, em relação ao trabalho menor, além do trato da figura do menor aprendiz, é necessário lembrar de uma outra modificação recente. Aqui, e também dentro do próprio menor aprendiz. Por quê? Porque nós conhecíamos a figura do menor aprendiz como um contrato especial de trabalho. Mas, o legislador hoje cogita de uma modalidade de menor aprendiz não empregado. Basta que os senhores leiam com atenção o artigo 431. Ali, os senhores irão encontrar um tipo de menor aprendiz que, segundo induz o artigo, seria menor aprendiz não empregado. Bom, mas se o menor aprendiz deve ser objeto de nossa preocupação, também deve ser objeto definir as regras gerais sobre o trabalho do menor. Agora, sobre o trabalho do menor em qualquer tipo de contrato de trabalho. não somente nesse tipo de contrato a que nós nos reportamos. Por quê? Porque o legislador estabelece que qualquer pessoa poderá celebrar contrato e trabalha a partir dos 16 até os 18. Ressalva feita ao menor aprendiz do qual nós já falamos. Ora, só que há uma dificuldade por conta da aplicação ou dos reflexos do novo Código Civil. Por quê? Porque o artigo 5º inciso 5º do novo Código Civil declara que uma das formas de emancipação é o estabelecimento por força de relação de emprego com a economia própria. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que uma das formas de emancipação é alguém trabalhar e com isso conseguir meios para obter o próprio sustento. Pronto, economia própria. E qual é a dificuldade? A dificuldade é saber se essa regra do Código Civil repercute no direito do trabalho. A dúvida é a seguinte. Historicamente, a capacidade trabalhista sempre esteve à frente da capacidade civil. Nós sabemos que com o Código Civil atualmente em vigor, nós tivemos a redução da maioridade civil de 21 para 18 anos. E também tivemos a possibilidade de algumas formas novas de emancipação como esta. A dúvida é saber se, trabalhando a partir dos 16 anos, eu automaticamente me torno maior civil e também do ponto de vista trabalhista ou se deve permanecer aquela regra de que norma especial preferem a geral. Antes de nós chegarmos à conclusão dessa pergunta que eu lancei para vocês, é necessário que a gente defina o que é economia própria. Por quê? Porque com base no conceito de economia própria, nós conseguiremos entender o significado e as hipóteses nas quais se aplicará a regra do artigo 5º e 6º 5º. Primeiro, para o legislador, ele diz, relembrando, que se eu me estabeleço por força de relação de emprego com a economia própria, eu me torno maior civilmente. E a economia própria só pode ter como definição o que se encontra no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Porque para que eu tenha economia própria, basta que eu perceba o salário mínimo. Por quê? Porque o legislador, no artigo 7º, inciso 4º, diz que o salário mínimo se presta a atender às necessidades do trabalhador e de sua família. Estão lembrados? Além disso, elenca uma série de prestações. É claro que materialmente o salário mínimo não se presta a efetivamente atender às necessidades. Mas, lembrem que o Supremo Tribunal Federal nunca declarou a inconstitucionalidade do valor do salário mínimo. Ou seja, o valor do salário mínimo, então, fixado atualmente, ele é constitucional. Perceba qual é, então, a intelecção possível. apenas no sentido de que o valor fixado de salário mínimo, que já é o menor valor de retribuição, satisfaz a norma. Assim, se qualquer pessoa só pode começar a trabalhar a partir dos 16, e se ninguém pode perceber menos do que o salário mínimo, a consequência inevitável é que basta que alguém inicie a prestação de trabalho a partir dos 16 e, automaticamente, ela se torna maior do ponto de vista civil. essa ou esse há que ser o entendimento. A única ressalva possível que se pode fazer é em relação a uma figura, que é o trabalho a tempo parcial. Por quê? Porque ali não se assegura o salário mínimo mensal, mas, simplesmente, o salário mínimo hora. Ainda assim, é uma ressalva que pode ser feita em termos. De qualquer modo, a discussão, então, persiste. Nós sabemos agora que, para que eu seja maior, basta que eu vença o salário mínimo, já que eu só posso trabalhar a partir dos 16. E será que essa regra deve repercutir? Bom, se nós entendermos que essa regra não repercute, nós vamos chegar em algumas situações um pouco absurdas. Por quê? Porque nós chegaríamos à conclusão de que alguém pode, por exemplo, vender um imóvel, fazer uma coisa muito mais drástica para a sua existência que é casar, mas não poderia, simplesmente, firmar a rescisão do contrato de trabalho. Já imaginaram? Veja, a interpretação do direito não pode tender ao absurdo. E qual é a saída? A saída talvez seja fazer uma aplicação mitigada da seguinte forma. As normas do capítulo de proteção ao trabalho do menor que impliquem complementação de vontade estariam prejudicadas. Exemplo, a exigência de que os responsáveis legais firmem com o menor a rescisão para que valha a quitação final do contrato. Essa estaria prejudicada. Mas as regras que dizem respeito à higiene e segurança do trabalho, como, por exemplo, a vedação para que o menor trabalhe à noite em atividade insalubre, perigosa, essas regras, por serem normas de ordem pública, permaneceriam em vigor. Perceberam? Essa é uma saída intermediária que me parece e satisfaz o intuito do legislador. Vamos, então, relembrar as principais regras do trabalho da mulher e do trabalho do menor? Nós vimos, então, que em relação ao trabalho da mulher, a preocupação do legislador é em assegurar a igualdade salarial como decorrência do princípio da igualdade na Constituição. Também, a preocupação com a maternidade na medida em que disciplina a licença maternidade, inclusive, atenção para a adotante e também disciplina que dá a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nós temos a estabilidade da gestante. Importante também lembrar que confirmação é fato objetivo. basta o atestado médico. Afora isso, o legislador em 89, quanto à mulher, eliminou proibições, como a que existia para que a mulher trabalhasse à noite, em horas extras, em salubridade e em atividades que envolvessem periculosidade. Por fim, em relação ao trabalho da mulher, importantíssimo lembrar a proibição da revista íntima. Quanto ao menor, lembrar os senhores que todo o capítulo do menor aprendiz foi reformulado com ênfase no artigo 428. Por fim, além de lembrar o novo conceito do menor aprendiz, nós lembramos aos senhores que, em relação ao Código Civil, o artigo 5º, inciso 5º do novo Código Civil, gera algum efeito de repercussão no direito do trabalho. Essas são, então, as principais noções do trabalho da mulher e do trabalho do menor. Agora, para que nós possamos fechar a aula de hoje, é necessário que nós possamos tratar também de um ponto importante, que são algumas profissões regulamentadas. Na verdade, existem uma série de normas especiais do TELA que estão, parte na CLT e contratos especiais que se encontram na legislação extravagante. Aliás, dentre eles, nós temos a figura do advogado, do aeronauta, do aeroviário, do professor, do médico, do dentista, do engenheiro. Ou seja, existe uma infinidade de contratos que encontram um regramento específico em leis esparsas. Ora, em relação à figura do advogado, que é a primeira que nós vamos tratar ao longo dessa aula, nós temos como principais regras a fixação de uma jornada de trabalho diferenciada de quatro horas. Lembrando também que, para o advogado que tiver dedicação exclusiva e, para isso, basta que exista previsão contratual, não se exige mais nada, essa jornada é elevada automaticamente para oito horas. Somente isso? Não. Nós sabemos que, nas hipóteses de prejuízos causados ao seu constituinte, o advogado responde. E, em relação ao advogado, o legislador deixou claro a possibilidade de sindicalização. Ora, não somente o advogado, existem também, como profissões regulamentadas ou existe, a figura do aeronauta. Quem é o aeronauta? O aeronauta é aquele empregado que labora em aeronaves civis. E o que é que há de interessante em relação à figura do aeronauta? Em relação à figura do aeronauta, a principal diferença existe no que toca à jornada. Por quê? Porque se a jornada padrão foi fixada na Constituição em oito horas, durante muito tempo se discutiu se persistiam ou não normas como a do aeronauta, que estabelece jornada de nove, jornada de doze e até de quinze horas, dependendo do número de membros da tripulação. Essas normas, pelas suas especificidades, foram entendidas como ainda vigentes. Diferente do aeronauta, é o aeroviário. Se o aeronauta é aquele que presta serviços em aeronave civil, o aeroviário é aquele que presta apoio nos serviços em terra, incluído aí o serviço de pista. Para o aeroviário, se aplicam as regras gerais de todos os outros empregados, exceto, atenção, quanto ao serviço de pista. Para os empregados em serviços de pista, que pertençam à categoria de aeroviários, a jornada será de seis horas. Normas interessantes também existem na CLT, agora em relação ao bancário. O bancário é tratado pelo legislador primeiro, sendo destinatário também de uma jornada especial de seis horas. Aliás, tem três tipos de jornadas possíveis para o bancário. Seis horas, regra geral, seis horas arrumadas em 30 horas semanais, porque para o bancário o sábado é um dia útil não trabalhado. Mas, se o bancário tiver um cargo de chefia e receber uma gratificação de pelo menos um terço, nós teremos aí, então, elevada a sua jornada para oito horas. E se nós tivermos um bancário que se enquadre na previsão do artigo 62, inciso segundo, ou seja, tenha amplos poderes de mando e receba uma gratificação de função de pelo menos 40%, ele não tem limite de jornada. Ora, em relação ao bancário, algumas peculiaridades têm que ser salientadas. Dentre elas, o bancário tem uma justa causa específica que só ele pode praticar, que é o fato de não pagar dívidas legalmente exigíveis. Para o bancário, então, atenção, dever é justa causa. Veja, é uma justa causa que só pode ser aplicada a essa categoria. Talvez a preocupação do legislador tenha sido com o fato de, lidando com altos volumes de dinheiro, não ser aconselhável que esse bancário esteja, então, endividado. O certo é que a justa causa existe só para o bancário. Bom, além do bancário, uma outra categoria que é contemplada com normas especiais é a figura do professor. Para o professor, existe um limite também em relação à duração do trabalho. Que limite é esse? É inviabilizada a execução de regência de aulas em domingos. Além disso, além de não poder reger aulas em domingos, durante o período de férias, das chamadas férias escolares, fica limitado o trabalho do professor à correção de exames. Outra regra, o professor não poderá, no mesmo estabelecimento, dar mais do que quatro aulas consecutivas ou seis alternadas. Todas essas regras se encontram no capítulo do professor. Uma última regra e bastante interessante é a que cria um período maior de afastamento no caso de luto ou gala para o professor. Em virtude do casamento ou do falecimento coincidentemente próximos, ele terá um período maior de afastamento, que será de nove dias, diferente de todos os outros empregados. Também é necessário lembrar da figura do digitador. Na verdade, originalmente, a CLT pensava no serviço de mecanografia, escrituração e cálculo. Nós sabemos que a antiga máquina de escrever foi substituída pelo moderno computador. De todo modo, uma regra importante é a que estabelece intervalos de 10 a cada 90 minutos, artigo 72 da CLT. Aliás, lembrem que a NR17 estabelece intervalos de 10 minutos a cada 50 e pode-se aplicar à norma mais favorável. Na CLT, o intervalo é de 10 a cada 90. Normas do Ministério do Trabalho estabelecem 10 a cada 50. Por fim, a figura do mineiro. Nas minas do subsolo, o trabalho, a jornada de trabalho, se inicia na boca da mina e termina também na boca da mina. E, a cada três horas, é obrigatório o intervalo de pelo menos 15 minutos. Também, a jornada do mineiro é reduzida. Em casa, estudem também a legislação atinente a médicos, engenheiros, que são também profissões regulamentadas. E agora, vamos às nossas dicas de estudo. E para que vocês possam ampliar os seus conhecimentos, recomendo a leitura do livro Contratos e Regulamentações de Especiais de Trabalho da LTR, professora Alice Monteiro de Barros. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto